Quinta-feira, você sabe, é dia de TBT. Aça Juscelino Kubitschek, ou simplesmente Prainha. Hoje fechada para uma revitalização. Local que já foi o ponte de Blumenau com atrações culturais, musicais e esportivas. Década de 80, final dos anos 90. Aqui, onde hoje está o vapor Blumenau, existia a quadra principal de voleibol, na Prainha. E lá atrás, próximo da concha acústica, uma segunda quadra. Era uma disputa muito grande por espaço, por território, por jogos recreativos. Sem competição, mas o bicho pegava aqui na Prainha. Esperar chegar o sábado, esperar chegar o domingo, esperar chegar o final de semana, o feriado. Para que a gente pudesse encontrar a galera toda lá e bater aquela bola, né? Era uma guerra, tinha que chegar cedo, marcar território, a gente já tinha um territóriozinho marcado. A quadra 1 era nossa e a quadra 2 era de quem? Os domingueiros, como a gente chamava, né? Foi aqui que nasceu uma paixão, uma amizade que já dura 26 anos. Imagina quanta resenha não sai daqui após os jogos. Sempre às quintas-feiras, na Associação da Autona. Nas viagens, nas competições, na categoria Master. Onde essa turma tem mostrado bastante potencial. Mas antes, é importante destacar a origem do grupo, que conta com 24 integrantes. Alguns chegando na casa dos 50 anos. A gente começou representando a dona Ema nos Jogos Desabertos e jogava pela Azteca aqui em Momenal, né? A Azteca fornecia a quadra pra gente e as despesas da galera pra gente bater bola por eles, representar eles em alguns torneios. E com isso a gente foi jogar os Jogos Desabertos por dona Ema, onde tinha um amigo nosso que era da cidade lá. E arrumou o patrocínio pra nós representar a cidade, né? Tem uma galera, né? Que acabou ao longo do tempo, em função aí do CPF vencido, né? Acabou não mais estando conosco. Mas a gente acaba continuando aí na mesma energia, na mesma ideia. Minha ligação veio de uma outra patota, que eu já tenho há 10 anos. E fui convidado a participar desse grupo agora de quinta-feira, o Master. Já são quatro Masters que eu participo de 40 a mais. Ano que vem posso estar participando do 45. E o nosso grupo, que era de sexta-feira, hoje não joga mais, né? Poucos integrantes, então hoje a gente só se reúne pra uma resenha. Essa galera agora tá tendo o reforço de um multicampeão profissional. O Bob, natural de Barretos, em São Paulo. Jogou no Brasil, nos maiores clubes, no exterior. Fez muita história. Bicampeão da Superliga. Campeão sul-americano, que até o ano passado jogava por Blumenau. Bom, é sempre um desafio novo, né? A gente que vem do altíssimo rendimento, participar de uma roda de amigos, assim, sempre acrescentando coisas novas, com tanta sabedoria que tem por trás dessa galera aí, que consegue manter uma união de um grupo durante 26 anos. Isso não é pra qualquer um. Tem dificuldades, que às vezes não é fácil, porque uma patroa são 24 integrantes, né? Então, todo mundo pensa de uma maneira diferente, né? Mas a gente tem as nossas regrinhas, assim, a gente cobra mensalidade, a gente faz um pitiquinho pra galera participar, uma vez, uma vez, duas vezes por mês. Vai trocando ideia e eu acho que a principal razão da coisa funcionar é que todo mundo decide junto, sabe? Com a vinda também aí de integrantes novos nos grupos de 35, né? A gente acabou também fortalecendo o time, até a presença aí do próprio Bob, que aqui está, né? Fazendo com que o time de Blumenau acabasse tendo mais visibilidade. São pessoas com um pouquinho mais de experiência na vida, uma idade mais avançada, que ainda querem participar, querem desenvolver um esporte, que tá faltando hoje pra juventude. Eu acho que esse incentivo pra essa agorizada nova que tá entrando precisa ser mais forte. E agora com a presença do Bob, um cara vitorioso do bem, que tem muito a ensinar, que é um espelho, que precisa espalhar esse conhecimento absurdo adquirido em quase três décadas dedicadas ao voleibol. Tu tem um cara do nível que nem o Bob foi, que pra nós continua sendo, tem condições de continuar jogando aí ainda, né? Em alto nível, é muito gratificante porque a gente aprende todo dia mais e mais, né? É um cara que nos traz responsabilidade, nos traz ensinamento, sempre enquadra, apoiando. Com o voleibol, eu não pretendo trabalhar na beira da quadra. Não como técnico, não como preparador físico ou assistente. Como coach, como coach, que eu sou formado pela Sociedade Brasileira de Coach, como coach profissional e pessoal, quem sabe? A gente procura transmitir, todos aqueles valores que a gente aprende do esporte, a gente procura transmitir pra essa geração mais nova. E que valores são esses, né? É o valor da resiliência, o valor do trabalho em equipe, o valor do respeito ao próximo, né? E são valores da honestidade, da capacidade de você se superar sempre. Então, acredito que são valores que você tira do esporte e leva por toda a sua vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho